Eu não vou pro inferno Eu não iria tão longe por você Mas vai ser impossível não lembrar Vou estar em tudo que você vê Nos seus livros, nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você vem nos esperar Eu vou estar Eu não vou pro céu também Eu não sou tão bom assim E mesmo quando encontrar alguém Você ainda vai ver a mim Nos seus livros, nos seus discos Vou entrar na sua roupa E onde você menos espera Embaixo da cama Nos carros passando No verde da cama No verde da grama Eu não sou tão bom Eu não sou tão bom Eu não sou tão bom Amém